Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e na série especial gravada no Encontro Ambiental de São Paulo, o Eco SP, em sua sétima edição. E os temas versam aí sobre sustentabilidade, sobre preservação e sobre políticas públicas para reduzir os impactos ambientais em grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo. E hoje eu recebo aqui Hassan Barakat, ele que é gerente do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo e vai nos explicar um pouco o que é este órgão, que serviço ele presta ao município e também falar um pouco da sua fala ao Eco São Paulo. Hassan, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer, é todo meu. Hassan, quais foram os pontos principais da sua conversa aqui no Eco São Paulo? Na verdade, eu venho trazer um trabalho aqui da Prefeitura de São Paulo, que ele é quase o único no Brasil, ou melhor, ele é pioneiro no Brasil, no que diz respeito ao monitoramento das chuvas. São Paulo, né? Emitindo alertas para que a própria Prefeitura possa dar um atendimento de forma otimizada à população de São Paulo, que tanto sofre com as chuvas mais intensas. Como funciona? Vocês ficam observando o tempo e aí emitem os alertas? E o que a Prefeitura faz com esses alertas? Bom, na verdade, a partir do dia 1º, a partir de novembro, que quando começam as chuvas intensas na cidade de São Paulo, e isso se estende até abril do ano seguinte, nós consideramos que é o período chuvoso, através de um plano de contingência montado pela Prefeitura, a gente consegue emitir alertas para que os órgãos envolvidos nesse plano de contingência, seja a Defesa Civil, CT, Corpo de Bombeiros e também as secretarias, possam trabalhar no sentido de atender a população ou antever ou chegar antes do alagamento instalado, se assim for necessário. Vocês são da Prefeitura? O CGE é um órgão municipal? É um órgão privado? Qual é a relação com o município? Olha, o CGE é um órgão municipal. O CGE é uma criação de uma ação que a Prefeitura, não estrutural, que a Prefeitura criou, com uma equipe técnica, um corpo técnico e uma tecnologia vinda de uma fundação da USP, a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, o qual ela empresta toda essa tecnologia e os funcionários para que eles possam gerir, ou seja, gerenciar todo esse problema que ocorre por conta das chuvas intensas. A relação, então, é um convênio? A relação é um convênio. Existe um contrato entre a USP e a Prefeitura para a prestação desse serviço. Como é que vocês fazem a medição? Você diz tecnologia própria. Que tecnologia vocês utilizam para fazer essas medições? Olha, nós utilizamos um radar meteorológico de última geração. Ele já está com um ano de uso, um radar alemão. Desculpa, e mais desenvolvido na Alemanha e trazido pela Fundação? Exatamente, trazido pelo Estado, pelo DAE, e a Fundação opera esse radar. Nós temos estações meteorológicas automáticas espalhadas na cidade de São Paulo, ou seja, temos aí 26 estações meteorológicas espalhadas na cidade de São Paulo, onde elas trazem medição de temperatura, quanto está chovendo, umidade relativa do ar. Então, isso aí ajuda muito na previsão do tempo específica para a cidade de São Paulo. Temos também medidores de nível dos principais rios e córregos da cidade de São Paulo, em sistema online, atualizado a cada 5 minutos, a cada 10 minutos também. Então, 31 pontos de medição de chuva, observadores, sistema de comunicação entre os envolvidos no sistema de alerta. Então, quer dizer, é um sistema bastante abrangente, bem interessante, que a Prefeitura de São Paulo criou e está servindo de modelo, não só para o Brasil, mas também para vários países da América do Sul. Quando o CGE envia alguma notificação para a Prefeitura, ele tem uma nomenclatura específica, né? Estado de atenção, alerta. Eu queria que você dissesse para nós, do menos grave ao mais grave, quais são esses estágios? Olha, nós temos aí uns estados de criticidade criados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências e hoje ele serve também como base para os outros, outras cidades, estados, capitais que também trabalham com esse sistema. Começa com o estado de observação, ou seja, a partir do estado de observação, ele começa a partir do dia 1º de novembro, enquanto o plano estiver vigente. E a partir do momento também que há detecção de chuva forte, e ela poderá causar problemas, é decretado um estado de atenção. Isso vai mobilizar a Prefeitura e os órgãos que estão envolvidos com o plano para que eles possam atender a população da melhor forma possível. Estado de alerta é um estado que vem alagamento associado ao transbordamento de rios e córregos, ou seja, já precisa de uma ação mais eficaz da Prefeitura nesse sentido. E depois, por fim, o estado de alerta máximo, que seria comparado à calamidade pública, que vai ser muito difícil isso acontecer em São Paulo, mas ele só pode ser decretado pelo prefeito com orientação do CGE, porque envolve recursos de outras esferas, tanto federal como estadual. No início da entrevista você falou do pioneirismo dessa parceria da Prefeitura com uma fundação técnica e da USP nessa questão do gerenciamento de riscos. Mas também disse que essa análise das condições climáticas e os seus efeitos na cidade também é algo feito por outras cidades. No Brasil, esse tipo de trabalho aí é comum ou ainda é raro nas prefeituras? Olha, infelizmente ainda é raro. Ainda é porque envolve um determinado custo, nem todas as prefeituras podem pagar esse custo, mas a gente começa a observar que o Rio de Janeiro, por exemplo, fez um grande centro de controle operacional e eles lá também têm um sistema de radar que podem detectar a chuva num raio até de 200 quilômetros ou até mesmo 400 quilômetros de distância. Quer dizer, então isso é muito interessante e ajuda muito a defesa civil. São Paulo ainda continua sendo o grande modelo para todas as cidades do Brasil. A gente tem alguma tecnologia, não sei se na própria USP, que faz uma análise mais regional no sentido de regiões metropolitanas, regiões do Estado ou é difícil uma tecnologia com essa abrangência? Olha, hoje nós trabalhamos com um radar, por exemplo, com alcance de 240 quilômetros porque ele tem uma resposta muito boa, muito confiável em cima das suas informações, mesmo ele tendo uma possibilidade de se ampliar essa visão. Mas nós precisamos trabalhar com um raio de visão muito confiável. Em cima disso, então, nós temos aí uma condição de antever 240 quilômetros, ou seja, quase que o Estado de São Paulo todo, parte do Rio de Janeiro e também o sul de Minas. E todo o litoral também dá para observar através de informação de radar todo esse tipo de chuva. Aí vocês consideram que, obviamente, a confiança num raio muito maior, ela acaba sendo um pouquinho mais dificultosa. Exatamente. Então, nós temos assim, que para a cidade de São Paulo, que é para onde o serviço está voltado, por ser da Prefeitura de São Paulo, o nosso índice de acerto é superior a 95%, porque a gente consegue ter uma gama de informações, tanto das estações meteorológicas quanto das estações de medição de nível de rios e córregos da cidade de São Paulo, que outras cidades não possuem uma quantidade de informação tão grande que possa balizar e dar uma credibilidade maior para a previsão do tempo. Então, quando há previsão de chuva, sempre chove na cidade de São Paulo, com certeza. Porque a previsão é muito boa, feita pelo Centro de Gerenciamento de Emergência. E vocês ainda sabem o índice pluviométrico em determinada região, em determinado setor da cidade? Exatamente. A gente consegue observar o volume de chuva naquele momento a cada cinco minutos, quanto está chovendo em determinada região, e a gente, por conhecimento da drenagem da área, do relevo daquela região, a gente tem condições de saber se aquilo vai alagar, se vai dar problema para os moradores, para que a gente possa emitir um alerta específico para uma região da cidade de São Paulo, não para a cidade de São Paulo como um todo. A gente consegue setorizar isso. Rassan, avançando, esse serviço do Centro de Gerenciamento acaba sendo um mapa que a Prefeitura tem aí ao vivo do que vai ocorrer. Você enxerga esse mapa que a Prefeitura possui através do Centro como algo que se torna informação valiosa para uma política pública? Por exemplo, uma determinada região onde tem casas em estado de risco, aí é o caso da defesa civil. Sabendo que, geralmente, chove-se forte naquela região e há risco de desabamento, aquilo se torna uma política pública para retirar aquelas pessoas, ou então uma área menos sujeita a lagamentos, é uma área que é trabalhada pela Prefeitura. Você vê o trabalho do Centro de Gerenciamento se tornando políticas públicas? Sem dúvida. O trabalho do Centro de Gerenciamento vai balizar as ações da Prefeitura nesse sentido. Se você, por exemplo, tem comunidades que vivem em áreas de escorregamento, risco de escorregamento. Então, a Prefeitura, sabendo dessa informação e sabendo do volume de chuva necessário para acontecer um escorregamento, ela retira essas famílias, quer dizer, ela toma uma ação para que a gente preserve a vida desses moradores, mesmo também em áreas alagáveis, quer dizer, todo esse tipo de trabalho, o CGE consegue fornecer para a Prefeitura e balizar a Prefeitura nos seus projetos e nas suas ações para o combate às enchentes da cidade de São Paulo. Eu queria perguntar para você a importância da interação do seu trabalho com o Encontro Ambiental de São Paulo. Um encontro que tem preponderantemente como público jovens, estudantes de engenharia, profissão que você abraçou e que tem aí o cunho não só de sustentabilidade, mas também de inovação. O que o seu trabalho e o trabalho do CGE pôde contribuir para esse futuro da engenharia que nós trouxemos aqui no Eco São Paulo? Olha, com muita satisfação que eu venho aqui participar desse evento e trazer aí o trabalho do CGE que não deixa de ser, por exemplo, um trabalho de inovação muito voltado à engenharia. Eu como engenheiro civil, por exemplo, jamais imaginava que um dia eu fosse trabalhar com monitoramento de chuva na cidade ou em qualquer outro lugar. E com o conhecimento que eu tenho de engenharia, graças à parte de drenagem que a gente tem no curso, a gente consegue associar a quantidade de água e o problema que vai acontecer em função da malha de drenagem que tem em determinado município. Então, isso é muito importante e é um trabalho que eu venho trazer, que eu venho mostrar e mostrar para esses engenheiros, para esses estudantes, que o leque para se trabalhar na nossa profissão é muito grande e é muito prazerosa. Então, é por conta disso que eu tenho vindo trabalhar e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar mostrando esse trabalho. E a engenharia, então, é uma matéria-prima da inovação? Sem dúvida. A engenharia hoje é o grande transformador de tudo, desde tecnologias mais complicadas ou até as mais simples. Então, a engenharia é a mãe de todas. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E as notícias do desenvolvimento, da inovação não param. Acesse www.cesp.org.br e fique conectado à atualidade.